A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical, começa agora a nossa pré-aula da EBD para esse domingo. O meu nome é Melke Barbosa, seja muito bem-vindo a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical de Jovens. Nós começamos agora esta segunda pré-aula deste primeiro trimestre de 2019. Como nós mencionamos na lição anterior, no vídeo anterior, o título desta nova lição, deste novo trimestre, é Rumo à Terra Prometida, a peregrinação do povo de Deus no deserto, no livro de Números. Então, no decorrer dessas lições, nós vamos aprender a respeito da história de Israel na peregrinação, saindo do Egito e chegando à Terra Prometida pelo livro de Números. Aprenderemos as experiências, aprenderemos os milagres que Deus fez para o seu povo, enfim, nós vamos ver um apanhato geral. Na última lição, nós aprendemos a respeito do momento em que aprendemos a composição do livro de Números. Nós aprendemos como ele foi escrito. Você, com certeza, verificou com os seus alunos todas as informações do livro de Números. Eles, com certeza, tiveram uma interação ou outra. As dinâmicas básicas que a gente sempre faz com os alunos. E, a partir desta segunda lição, nós não falaremos apenas do relacionamento entre Deus e o povo de Israel, o povo hebreu. Nós vamos falar, além disso, começamos a aprender sobre a organização que Deus estava aplicando ao seu povo no Monte Sinai, para que o povo pudesse ter uma lei da sociedade, para que o povo tivesse uma lei religiosa, para que o povo tivesse todos os recursos necessários para a sua subsistência no deserto. O título da lição, nós já falamos, os preparativos para a conquista. O texto do dia nos diz o seguinte, Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, de fronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Números, capítulo 2 e versículo 2. A síntese da lição nos diz o seguinte, O povo de Deus deve viver em unidade e santidade, e também deve conhecer sua força e preparar-se para os embates da vida, sabendo especialmente que a vitória vem do Senhor. Sempre converse com seus alunos para que eles possam fazer a agenda de leitura, para que eles possam cumprir essa agenda, a fim de eles entenderem mais a fundo o que você vai ressaltar no domingo da sua aula, no momento em que você estiver dando aula. Eles ficam contextualizados com o título da lição, com o tema que será abordado. Nós temos três objetivos aqui. O primeiro, apresentar o modelo social criado por Deus para os hebreus. Como que Deus organizou a sociedade dos hebreus em meio ao deserto. Segundo, explicar como se deu o processo da formação da identidade nacional. Como que o hebreu se denominava, como que o hebreu tinha a sua nomenclatura. Enfim, tudo isso você vai aprendendo nessa lição. Mostrar o cuidado de Deus para com a vida espiritual dos hebreus ainda no deserto. E aqui você já pode dizer o seguinte, Deus se preocupava não apenas com o relacionamento espiritual dele com o povo, mas se preocupava com a sociedade dos hebreus. Então, lendo o texto bíblico, vai estar em Números no capítulo 1, versículo 1 ao 4, 18 ao 19, 52 e 53. Temos textos salteados aqui. Procure sempre fazer com que os seus alunos leiam juntamente com você, porque senão fica um monólogo. Só você ficar falando e fica mais maçante de os alunos compreenderem. A base geral de tudo é o dinamismo, é a interação. É fazer com que eles venham aprender falando, aprender lendo, tendo uma comunicação ativa na classe. A introdução fala a respeito da permanência dos israelitas, do povo hebreu, no deserto, a partir do Monte Sinai. Quando Moisés desce do Monte Sinai e quando eles começam a receber as instruções do próprio Deus. Já o tópico 1, o primeiro ponto aqui da lição, é criando a ordem social. Nesse momento aqui, nós vamos aprender, no decorrer da lição, a partir desse ponto, todos os métodos, todas as formas em que Deus organizava o seu povo, seja na parte espiritual, social e familiar. Primeiro, criando a ordem social. O tópico 1, a primeira divisão é, censo para a guerra. O povo de Israel, para você entender como que você deve explicar. Primeiro, o contexto da época. O povo de Israel era um povo o quê? Que foi 430 anos escravo, mente escrava. Todo um povo que tem uma mente escrava, que foi escravizado, tem um sistema de vida. E Deus queria libertá-los disso, mas eles precisavam romper alguns limites e alcançar vitórias através de desafios que Deus colocava. Então, Deus sempre disse o seguinte, vocês chegarão à terra prometida. Mas, quem deveria desembanhar a espada e lutar pela terra prometida eram os hebreus. Então, Deus queria libertá-los da mente escrava. E aqui, no primeiro tópico, fala a respeito disso. Deus queria criar neles um censo de guerra. Agora, nós entendemos o porquê o livro de números se chama números. É porque Deus determinou que os homens acima de 20 anos fossem selecionados para a guerra e fossem contados. Então, no Monte Sinai, a partir daquele momento, o povo de Israel foi contado. Foi contado o número de homens. E esses homens eram responsáveis por defender o seu povo, enfim, todos os israelitas, toda a nação. É muito simples, você só cria essa introdução falando que o povo tinha uma mente escrava e Deus queria libertá-los. Pede para alguém ler, porque daí assim eles começam a interagir e começam a entrar no assunto. Segundo ponto, censo sem discriminação. A seleção era justamente feita pela idade. Não havia nenhum tipo de discriminação, de separação. Era um processo seletivo completamente justo. E eu acho interessante que a segunda parte diz assim, o censo não seria feito levando em consideração a posição econômica, intelectualidade, a força física ou outros requisitos. Ou seja, era uma seleção limpa, sem discriminação. É um reforço da primeira parte que fala do censo de guerra. Terceiro, censo organizacional. Aqui nós vamos falar a respeito da separação do povo de Israel por partes. Nós iríamos separar por tribos, nós iríamos separar por famílias. E aqui tem uma parte que diz o seguinte, que o povo foi separado uma parte para o norte, outra parte para o sul, outra parte ao leste e outra parte ao oeste. E exatamente no meio ficava o tabernáculo, a tenda do tabernáculo. Isso mostra que o nosso Deus, a conclusão desse tópico é a seguinte, o nosso Deus é um Deus de organização, é um Deus de ordem. Deus é um Deus que faz todas as coisas, é um ser que faz todas as coisas de uma forma organizada, para que não haja o caos. Nosso Deus é organizado. E aí você aplica o Pense, que diz o seguinte, se Deus não é afeito a improvisos, se Deus não é alguém que improvisa, porque às vezes ele age surpreendentemente quebrando a ordem e frustrando expectativas. Como que Deus nos surpreende? Essa pergunta é muito boa, porque ela incita os seus alunos a refletir a respeito das ações de Deus no meio do povo de Israel. A cada final, eu sempre aconselho isso, a cada final de tópico, de subtítulo, você pede a opinião deles, você pede se alguém tem alguma dúvida, porque há muitas pessoas, há muitos alunos, muitos jovens que têm dúvidas, porque é um assunto que não é muito falado. É um, como falamos no último vídeo, é um livro que não é muito comentado, não é muito estudado. Então, pode ser que tenham muitas dúvidas relacionadas à organização, relacionadas à seleção dos homens acima de 20 anos. Então, pode surgir dúvidas e você precisa, a cada tópico, abrir esse espaço e olhar com atenção para os seus alunos, para verificar se realmente eles não estão com dúvidas, porque não adianta eles ficarem em silêncio, bonitinho. Esse não é o objetivo, o objetivo é criar neles um senso crítico, criar neles a capacidade de entender a história e trazer para a sua vida. Segundo ponto diz o seguinte, construindo a identidade nacional, Deus queria que eles tirassem a mente escrava do Egito e colocassem os olhos no futuro como uma grande nação. Senso de pertencimento. Aqui nós falamos a respeito da organização de nação do povo hebreu. No Egito, eles acabavam se misturando, não tinham senso de organização e aqui Deus os separa por tribos, por famílias, e a nomenclatura deles era uma coisa muito organizada. Mas não era porque Deus separava em tribos que eles tinham competições. Deus queria criar um senso de amor entre as tribos, que as tribos vizinhas pudessem amar umas às outras. E para a organização, as separou desta forma, para que eles pudessem viver em harmonia, mas de uma forma organizada. Senso de serviço. Como falamos, o link aqui é sempre entre o Egito e a liberdade. O Egito, escravidão. No deserto, liberdade, apesar de serem provados. Então o senso de serviço nada mais é do que Deus querendo fazer com que eles não pensassem como escravos, mas pensassem em servir a Deus. Nós não temos mais essa mente fechada, obedecendo obrigatoriamente. Nós servimos a Deus e também servimos a tribo que nos liga a Deus, a tribo de Levi, que é a tribo responsável pelo trabalho sacerdotal. E já alincando no terceiro ponto, diz sobre o senso de relevância sacerdotal. Fala que Deus escolheu essa tribo, mas que elas deveriam cuidar exclusivamente do trabalho e da manutenção do tabernáculo. O terceiro tópico nos diz o seguinte. Cuidando da vida espiritual. Primeiro, a importância dos levitas. Aqui nós ressaltamos a seleção deste povo e fala que para conquistar a terra prometida, Deus queria que tudo fosse feito de uma forma organizada. E há um ponto aqui na lição que nos diz o seguinte. A vida social e política administrativa dos filhos de Israel estava bem encaminhada formalmente, mas ainda precisava ser estabelecidos alguns princípios religiosos. Segundo tópico, vida espiritual no centro. A cada tópico você vai vendo uma forma diferente de organização e de criação de uma sociedade. E neste terceiro tópico é focado 100% na vida espiritual. Deus pediu para que Moisés colocasse o tabernáculo no centro de todas as nações, tanto no momento em que elas estavam acampadas, quanto no momento em que elas estavam em movimento. Isso significa o quê? De que Deus quer ser o centro da nossa vida. E essa é a conclusão do segundo tópico. Vida espiritual no centro. Sempre reforce. A vida espiritual é no meio. Você pode ser abençoado financeiramente, na sua família e em tudo que você tiver. Mas o principal é a sua vida com Deus, é a sua vida espiritual. Vivendo para servir. Aqui nós concluímos a lição falando que Deus queria, mais uma vez, tirá-los da mente egípcia. Ele queria tirar a mente de um escravo. Não adianta nós sermos abençoados. É a conclusão dessa lição. Não adianta sermos abençoados com a terra prometida se a nossa cabeça, se a nossa mente e o coração ainda estão no Egito. Por isso Deus preparou 40 anos no deserto, para que o povo saísse, que a sua mente saísse do Egito e que eles fossem livres. Verdadeiramente livres. Com uma sociedade limpa, com leis, com uma religião forte, com uma organização e com prioridade ao Senhor. Beleza, gente? Eu quero agradecer por você ter assistido esse vídeo até este momento, até o final deste vídeo. Deus abençoe você grandemente, a sua aula, todos os recursos que você for preparar para o seu material. Sempre pense em passar de uma forma dinâmica e de uma forma clara. Ok? Deus abençoe você. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. 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 Tchau.